Esse é o Encapsul e nós vamos falar sobre um alerta muito importante do senhor Marco Antônio Zago sobre a importância das universidades. O Marco Antônio Zago é o presidente da FAPESP, uma instituição de financiamento à pesquisa lá de São Paulo, do estado de São Paulo, não do governo federal, e ele faz um alerta muito importante que as universidades ou se reestruturam ou correm o risco de se tornarem irrelevantes. Eu diria mais, ele está falando isso aqui, evidentemente, porque ele trabalha com isso, ele está defendendo a área dele, mas eu diria mais do que isso, as universidades estão caminhando de fato para a irrelevância no Brasil e no mundo todo. Vamos entender o que ele fala aqui, porque é interessante. Essa notícia foi sugerida por Estado Feudal e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, ele começa falando, lógico, como era de se esperar criticando o Bolsonaro. Mas o curioso dessa história é que ele fala justamente o seguinte, não porque, é claro que tivemos um período de baixo apoio à ciência, principalmente na área federal. Faz parte da conversa do dia a dia, dizer que o governo anterior não apoiava a ciência, perseguia a ciência, coisa e tal, mas não podemos esquecer que o valor das bolsas não aumentava desde 2013. Ou seja, na verdade, a Dilma também já não aumentava a bolsa, já estava... O problema é a economia do Brasil, que não suporta mesmo esse tipo de coisa, e versus as outras prioridades muito mais importantes do que esse tipo de ciência que o pessoal faz aqui. E ele está dizendo agora que o Lula entrou e reajustou as bolsas e coisas. Toma e reajustou pouco, está querendo mais. O papel aqui está certo. Está chorando mais verba, né? Normal, padrão esperado, né? Agora, o que ele coloca aqui é que mais importante do que simplesmente ter mais recursos é recapturar o interesse do jovem pela universidade. Olha só, ele diz aqui, ó, que... Agora, há outras coisas acontecendo. Ao meu ver, é um panorama muito mais amplo e preocupante, porque ele aponta para uma mudança de perspectiva das gerações mais jovens, né? Em que sentido? Por exemplo, hoje os jovens são muito menos dependentes da universidade para ganhar conhecimento novo. Isso é um fato, é o que eu falo para vocês. O pessoal acha que o YouTube é um lugar para você ver vídeo engraçadinho ou ver coisa que se distraía, coisa e tal. Mas a verdade é que se você procurar no YouTube, e no TikTok também, e no Instagram também, você vai encontrar um monte de informação para um monte de coisa. Resolver problema de matemática, resolver problema de química, instalar aplicativo, instalar cabo de rede. Cara, o que você quiser fazer, você pode procurar. Tem um vídeo de alguém ensinando, se for na área de tecnologia, geralmente é um indiano falando inglês carregado pra caramba, mas o cara explica tudo, funciona tudo direitinho lá, ele explica, dá todas as dicas e coisa e tal. Mas tem muito disso daí, num monte de lugar. Fazendeiro ensinando a cuidar de casco de gado. Cara, você acha tudo o que você quiser na internet em termos de conhecimento. É muito mais do que realmente o que você aprende numa faculdade. É verdade que a faculdade tem seus méritos, tá? A faculdade organiza esses conhecimentos, ela faz uma editoração do conhecimento. Na internet, você, em princípio, fica meio perdido. Você vai pelo que você tem interesse, pelo que você gosta de aprender, e também pelo que você precisa resolver naquele momento. Na faculdade é uma coisa mais de construção de base, porque ele já vai cobrindo tudo o que vai ser necessário pra uma determinada carreira, pra uma determinada vocação. Mas o que acontece hoje em dia? Hoje em dia, como o mercado de trabalho tá cada vez mais diversificado e mudando o tempo todo, eu sinceramente, eu falo pra vocês, eu, por exemplo, eu me formei em engenharia, nunca trabalhei como engenheiro, eu trabalhei seis meses num estágio como engenheiro, rapidamente comecei a trabalhar com desenvolvimento de sistemas, e depois montei minha empresa, virei empresário, depois virei youtuber, e a minha visão é que daqui pra frente vai ser sempre assim, cara, esquece esse troço de você fazer uma coisa só a vida toda, você ter uma profissão a vida toda. Não, você vai ter um monte das suas profissões. Então, aí você começa a ter realmente um custo menos interessante de você investir quatro anos da sua vida numa faculdade, se aquilo vai mudar, depois você vai acabar fazendo outras coisas, coisa e tal. Então, realmente isso perde o valor da faculdade. Talvez seja melhor mesmo você não ter essa estruturação toda e procurar o conhecimento à medida que você precisa dele na internet, né? E ele fala aqui, ó, muitos jovens, principalmente aqueles que já tiveram uma formação melhor na parte básica, veem a universidade como algo que atrasa a vida. O diploma universitário tem o valor de mercado, mas está perdendo esse valor. Cada vez mais as empresas, quem fornece emprego, estão olhando para a capacitação do jovem. Ele está falando aqui da área de informática, eu não tenho dúvida. Na área de informática, eu tenho certeza, porque eu trabalhei nessa área e o pessoal caga para diploma completamente. Não vou dizer que caga completamente, mas, assim, o diploma é o menos importante da história. Se a pessoa sabe fazer o trabalho, sabe programar, sabe gerar o resultado, no final das contas, não importa, importa muito pouco se a pessoa fez um curso ou não, né? Então, no final das contas, o pessoal começa a perceber esse tipo de coisa. O diploma não faz mais tanta diferença. E a faculdade, é verdade, mesmo a universidade pública, que em tese você não paga nada, ela é um investimento, porque você investe anos da sua vida ali para concluir aquela universidade. É um esforço, tem que comprar livro, ou xerocar livro, enfim, tem um esforço, tem um investimento do aluno, mesmo que não seja um investimento monetário, né? E ele está falando aqui que é impressionante, porque as matrículas em cursos de engenharia no Brasil todo, entre públicas e privadas, elas caíram 40%, isso é muito preocupante. Onde é que vão vir os Ubers do futuro, né? Os engenheiros hoje, que depois o pessoal dirige o Uber, né? Então, onde é que vão vir o pessoal que vai dirigir o Uber no futuro? Eu estou brincando, gente. Engenharia é uma área bacana, foi minha área, eu estudei engenharia, você aprende muita coisa, mas a verdade é que muito pouco do que eu aprendi, eu usei, de fato, na minha vida profissional, mesmo no período que eu trabalhei como programador, né? Como desenvolvedor. Enfim, a engenharia tem um problema que ela é tido como um curso difícil. Realmente tem algumas matérias no diploma, no currículo de engenharia, que são matérias puxadas, né? Enfim, aí o pessoal foge disso daí, acaba tendo menos gente nisso daí, né? E ele explica, por exemplo, o que aconteceu, né? O governo federal diminuiu a bolsa, eles esperavam que tivesse menos procura por bolsas federais de pesquisa. Só que lá na FAPESP, os pedidos de bolsa de doutorado caíram 30%, e a FAPESP estava aumentando a bolsa, estava com um valor muito maior do que a bolsa federal, e ainda assim caiu 30%, né? Entra aqui um outro fator também, que eu acho que muita gente está acordando para o fato de que nem sempre é benéfico para o aluno, ou para o formado, para o recém-bacharelado, fazer mestrado e doutorado. Algum tempo atrás tinha muito essa ideia, não, você fez a graduação, pô, faz um mestrado, é legal, faz um doutorado, pô, é bacana, e coisa e tal. E essas coisas são boas se você pretende seguir no meio acadêmico, se você pretende ser pesquisador, ou se você pretende dar aula em universidade. De fato, nesse caso, são coisas boas. Mas se você pretende, depois disso, procurar um emprego, se empregar numa empresa na iniciativa privada, isso piora a sua situação. Porque o cara que vai contratar alguém, olha, pô, o cara tem pós-doutorado aqui, não sei o que lá, eu vou contratar esse cara, esse cara vai querer receber muito mais do que eu posso pagar a ele, eu não preciso disso tudo, eu preciso só de um engenheiro formado, coisa e tal. Então, essa visão de que isso acabou um pouco também, então, menos pessoas têm interesse em mestrado e doutorado neste momento. Mestrado e doutorado são coisas importantes, não estou fazendo pouco de quem faz mestrado e doutorado, eu acho uma coisa importantíssima, mas é o que eu falo, você direciona a sua carreira, você acaba focando o seu campo de trabalho para algo mais específico. E, na prática, é o que ele está falando aqui, realmente os cursos que a gente tem hoje são cursos que foram pensados há 20 anos atrás, hoje em dia não tem mais lógica nenhuma, e o grande problema é esse, a universidade, ele não fala isso aqui não, ele, lógico, ele está puxando o peixe para o lado dele, ele quer agradar a universidade brasileira, mas o que ele fala aqui basicamente é isso, que eles precisam mudar rápido, e é o que eu falo para vocês, no final das contas, essas estruturas estatais, elas vão acabar todas por irrelevância, por não conseguir se adaptar. Se fosse uma universidade privada, as universidades privadas mudam o tempo todo, mudam os cursos, oferecem cursos à distância, estão sempre querendo buscar onde está o cliente, porque eles precisam disso, é o aluno que vai trazer dinheiro para a universidade, então elas têm que correr atrás do aluno, de se adaptar para oferecer aquilo que o aluno quer. Uma universidade pública, na verdade, não tem esse interesse, porque ali, todo mundo ganha um salário de funcionário público, não pode ser demitido, uma tranquilidade danada, é lógico, não estou dizendo que todo professor de universidade seja um bosta, que não trabalhe, não queira dar aula, coisa e tal, mas tem um monte que é assim, a verdade é essa. Então, no final das contas, fica esse pessoal parado lá, ninguém tem interesse de nada, e a coisa não caminha, a coisa acaba não avançando, e isso que vai acabar tornando, de fato, a universidade um negócio meio irrelevante, ninguém liga para isso, no final das contas, durante tanto tempo o pessoal fez essa coisa toda, os DCE da universidade, não, que importância da universidade, coisa e tal, daqui a pouco, ninguém está nem aí para isso mais. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador, com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro, abaixo, para saber as condições e vantagens, de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Obrigado.